E aí minha galera de Mulungu, minha Paraíba, quem tá falando aqui é o cantor Caelzinho Ferraz E eu tô passando aqui pra dizer que todos os meus sucessos tocam aqui com o meu parceiro Del Ferreira Estourado Tamo junto, rá, já menino É Caelzinho Ferraz Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe, não escapou seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Ainda teve o que fazer Sofrência do Caiozinho Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Ainda teve o que fazer Caiozinho Ferraz Em nome de Gilvan Veículos Lamarão Motos Elite Produções Vida Seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai Eu a parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver O que não falta É mamãe Ju na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque a água morna Serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Ai, 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 ai Em nome de Ok Pro Uma produtora do sucesso Asgabidi Vida Se o cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta É marmanjo na fila Torcendo pra gente não brigar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna Serve nem pra achar Se cê não quiser Algo sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Ai, 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 ai